E aí galera do canal, sejam bem-vindos aqui a mais um videogameplay, trazendo novamente para vocês Cronos Before the Ashes. Vamos continuar aqui a nossa jornada, a gente vai prosseguir agora aqui. E recomendo a vocês o seguinte galera, pontos de habilidade para vocês usarem aí, pontos de atributo, usem aí porque passando daqui a gente vai ter uma boss fight. Beleza, então bora lá. Ah, ele tá me chamando para uma cadaria lá. Ah, ele tá me chamando. Ah, ele tá me chamando. Beleza, primeira parte agora da luta aqui concluída. Vamos enfrentar agora a viva vermelha, galera Vamos lá O que eu recomendo vocês aqui fazerem, galera Não tenta usar esses ataques carregados Ataques pesados dentro de perto dela Porque ela é muito rápida Então a minha dica é iniciar o seguinte, galera Quando você vê esses golpes por cima Pulando e batendo com esse cajado dela Bloqueiam e contra-ataque com ataque rápido Com RB Beleza, galera? E se vocês puderem usar ataque de esquiva Porque dá dano arcano E o efeito aqui que eu tô usando com a pedra Dá um dano muito bom, galera Beleza? Essa é a dica aí pra vocês enfrentarem ela Olha, galera Ataque de esquiva, ó Tá vendo? Você esquiva no momento certo Automaticamente a espada aqui Ou a arma que você estiver usando Ela vai imbuir o dano que tiver na pedra Que você tá carregando No caso, como eu tô usando aqui a pedra de fogo Ela vai dar o dano de fogo ali Com o dano arcano Beleza, galera? Isso aí é muito, muito bom, cara E muito eficiente pra todo boss Agora, galera Ela vai usar agora a raio na gente Toma cuidado, tá? Tira bastante dano Se vocês quiserem finalizar aqui depois, galera Podem apertar o X aqui, ó Pra usar o poder da pedra Vocês atacam com o dano arcano Beleza, galera A viúva vermelha foi derrotada Vai pipocar uma conquista pra vocês aí Facinho, facinho, né? A gente vai pegar aqui esse cajado dela Tem aqui a lasca de pedra Que sobrou lá do nosso outro inimigo Não ficou mais nada aqui Deixa eu dar só uma espiada aqui Acho que não tem nada aqui Não, tá de boa pra cá Bom, feito isso aí, galera Vocês vão fazer o quê? Quero que vocês abram seu inventário Venham aí, ó No cetro da rainha Pan Interagir Ele vai separar o cetro em dois Vai ficar essa pedra laranja aqui, ó E vai ficar só a parte aí do cajado Então a gente tem um bastão em madeira E vai ter o topo do cetro Certo, galera? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão vir aqui, ó Vai ativar ali Vai ativar essa luz aí, ó Laranja Apertar A Inventário Vocês vão vir aqui, ó Usar o topo do cetro Beleza Vai captar essa energia Que vai guardar Vamos avançar aqui agora, galera Tem um inimigo aqui Vamos matar ele Ativar? Boa inimigo derrotado, vamos prosseguir aqui. A gente vem pra esse lado aqui galera, pode passar pra cá. Agora aqui, é aqui é esse caminho mesmo. Não tem outro caminho. Já foi, boa. Nós temos essa estátua aqui, mas aparentemente aqui a gente não faz nada com essa estátua, é só ir pra decorar o cenário mesmo. E lá corremos pra cá galera, e a gente vai usar agora essa joia que a gente pegou laranja aí ó, que eu vou usar aqui. O dinheiro ali do inimigo se ele vai vir aqui, enfim. Ah, inventário. A gente inserir a pedra aqui ó. Beleza galera, essa é a primeira parte aqui dessa porta aí. E aí, errei. Boa, derrotado. Agora aqui galera, a gente tem aqui mais um inimigo. Eita, aqueles esqueminha que ele fica dando raio. Boa, derrotamos ele. Agora podemos vir pra cá galera, a gente vai atravessar essa ponte aqui. Tranquilo, a gente vem pra cá. Antes de passar aqui galera, vamos dar uma olhada aqui no nosso inventário, ver as nossas armas. Vamos dar uma olhada aqui no inventário primeiro. A gente tem um fragmento de dragão. Pra gente combinar com o óleo de dragão. Vamos usar mais um aqui ó. Mais um óleo de dragão e combinar com a lasca de dragão. Já tá com dois fragmentos de dragão raro. Vou usar mais um aqui ó. Mais um óleo de dragão com fragmento de dragão. A gente tá com agora três raros. A gente vai vir aqui na nossa arma. Vai aprimorar. Do nível mais quatro. Beleza. Tá aprimorado. Tá aqui galera, quero que vocês venham pra cá. Venham pra cá. Vamos enfrentar esse grandaleão aí ó. Enfrentar esse inimigo aí. Boa galera, derrotado. Já era. Tá ali, vamos vir pra cá. Pratamente pra cá. Espero que vocês venham pra cá agora. Pra direita, porque não tem outro caminho também. Ah. Dois inimigos ali. O cara é chato, velho. Boa. Deixou aqui mais um óleo pra gente. Prosseguindo aqui, galera. Vai seguir esse caminho. Boa, vamos mais um nível. Tem um documento aqui, ó. Peguem, galera, porque tem a conquista pra você... Concluir os documentos aí. Boa, vai pegando aí, tá? A boa, voltar. Aqui, galera. Aqui tem uma combinação. Vai fazer tipo um parkour aqui. Como que eu interpretei aqui? Aqui eu estou vendo assim, como se fosse a lua e o sol. Como se fosse um eclipse, tá? Interpretei assim. Ou vocês veem, como vocês quiserem, como círculos azuis ou branco. Enfim, eu estou indo pela... Pela essa lógica aqui do... Preenchimento das cores azul e branco aqui. Formando assim, como se fosse a lua e o sol, tá? Então daqui, galera. Vocês veem pra cá, ó. Onde está meio a meio. Ali, ó. Tá igual. Pra cá tá diferente. Tá? Como ali estava... Maior... É... Menor o branco. Aqui tá maior o branco. Lá aumentou o branco. Então, a gente vem pra cá. Tá? Daqui, galera. Vocês vão ali, ó. Onde está totalmente branco. Ou... Tá totalmente como se fosse uma lua cheia. Daqui, galera. Vocês veem pra cá. Daqui para o meio. Onde fica tudo igual de novo. Aí daqui, como se fosse o sol, né? A lua. E... Como se fosse agora só o azul. Tá? Enfim. É... Não sei se eu expliquei direito o termo que eu usei. Mas, enfim. Esse aí é o parkour, tá, galera? Foi assim que eu resolvi. Se você fizer diferente... Também tem uma escada ali, né? Se você tentar fazer aqui... Diferente, você vai afundar aí pro... O solo abaixo aí, tá? Para... Vamos prosseguir pra próxima sala. Aqui, galera. Se vocês forem reto. Um pouquinho mais pra frente aqui da escada. Vocês vão cair novamente. Então, vocês vêm aqui, ó. Começou com azul. A gente vem pro totalmente branco. Tá aqui, galera. A gente corre aqui, ó. Não tem um botão pra ir. Daqui, a gente vem meio. Daqui, a gente vem meio. E daqui, pro vermelho. Beleza, galera? A lógica segue a mesma da outra, lá. Branco. Um pouquinho só do azul. Meio a meio. Mais azul do que branco. E vermelho, que é a passagem pra porta. Beleza, galera? Aqui vai ter um documento. Podem pegar o documento aqui. Virando as páginas aqui. Se vocês quiserem ler aí, lê. Ele tá falando, às vezes, sobre... Um pouco da história dos guardiões. Vamos abrir essa porta. E a gente vai voltar pra aquela área inicial. Onde tem aquela porta trancada. E a pedra do mundo do outro lado. Embaixo vai ter um inimigo. Se quiserem, antes de abrir o atalho, vocês podem derrotá-lo. A câmera fica meio estranha, né? A gente lutando nessas escadas descendo, mas... Enfim. Espero que vocês venham agora aqui. Abram esse atalho. Só pra garantir que tudo que a gente fez até agora. Vocês venham aqui e salvem aqui, ó. Toquem na pedra do mundo pra salvar. Beleza? Feito isso, voltem aqui. Venham até aqui na escada. E agora a gente vai lá pra baixo, beleza? Vamos descer. Mais uma vez. Descendo, descendo, descendo. Ah, imaginei que ia ter... É só pra eles que serve esse mago aí. Só pra ficar upando... A arma dos outros aí. Na verdade, ele é bem fraco, ó. Entendeu? É muito fraco. Deixa eu... Tomar mais óleo de dragão pra gente. Tá aqui, galera. Deixa eu ver. Acho que essa porta aqui vai estar trancada. Ela não abre. Tá. Aqui eu quero que vocês venham pra cá. Vocês venham pra cá. Vem até aqui. Passando aqui, galera. Vai abrir... Vai abrir aqui essa parte aqui, ó. A gente vai cair. A partir daqui agora, galera. O jogo vai ficar bem complicado. Mas... Eu acho que vai dar pra gente... Pra gente explicar certinho. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Prancado. Tá, vamos pro outro lado. Daqui, galera. A gente vem pra cá. Vamos vir aqui, galera. Aqui, ó. Essa porta aqui, ó. A parede que ela abre, ó. Vocês venham pra cá. Novamente aqui, ó. Na esquerda. Vocês vão mexer nessa primeira alavanca. Mais pra frente, vocês vão entender o porquê a gente tá mexendo nessa alavanca aqui. Feita essa primeira alavanca. Voltamos pra cá. Até aqui. Vamos aqui. Onde tem essa porta aqui. Tem que parecer um pêndulo ali, tá vendo? A gente vem até aqui. Tá aqui, galera. Vamos abrir a porta. Dois inimigos. Vamos derrotar. Oh, que sequência chata, velho. Mas morreram. Não deixaram nenhum loot pra gente. Vamos passar por aqui. Agora, galera, a gente vem pra esse lado. Vai vir pra cá. Ó, chegando aqui, galera. Aqui eu quero que vocês tomem o maior cuidado, tá? Eu quero que vocês tomem o maior cuidado, tá? Eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer agora. E vai começar a surgir umas estátuas. E elas vão seguir a gente. Se elas se encostar na gente. É... A gente leva a hit kill, tá, galera? E a gente não consegue destruir essas... Essas estátuas, tá bom? Então... Tomem cuidado com isso aí, tá? Daqui. A gente vem pra cá. Correr aqui. Vem pra cá agora. A gente corre pra cá. Vira aqui. Essa porta, galera, eu quero que vocês ignorem, tá? Não abram ela agora. A gente vai ter que abrir essa porta depois. Voltando dessa outra sala aqui na frente. Aqui, galera. Pra cá. Tem uma... Aqui, ó. Vocês entrem aqui. E ativem essa segunda alavanca. Mas como que a gente vai ativar? A gente vai usar... Os pedaços de madeira que ficou do cetro lá da... Da viúva vermelha. Beleza. Ativamos. Vamos vir pra cá. Agora pra cá. A gente vai ter aqui um... Quarta de mim, tá? Boa, derrotada. Tomei cuidado pra não cair aqui, galera. Acontece já. Aconteceu comigo, tá? Daqui. Vamos prosseguir aqui pra frente. Abrir essa porta. Vai vir agora aqui pra frente. Tá aqui, galera. Vamos vir aqui pra... Vamos vir aqui pra esquerda. Pra direita. Vamos abrir aqui. Vai pegar aqui, ó. É um escudo. Vamos mostrar pra vocês o escudo aqui, galera. O escudo aqui, ó. Bloquel de pan. Ele tem um bloqueio de 100. Eu tô usando esse aqui que tem um bloqueio de 300, tá? Mas... Os escudos aí ficam as suas escolhas. Cada escudo ele trabalha de uma forma diferente com a nossa build aqui, tá? E aqui na descrição do escudo ele tá explicando o que faz. Pegamos esse escudo. Vamos partir aqui pra frente. Vamos vir por esse lado. Inimigo aqui. Inimigo aqui. Derrotado Aqui galera, a gente vem pra esse lado aqui Agora as coisas vão começar um pouquinho mais a se complicar Aquelas estátuas ali que pegam a gente, tá vendo? Quase, quase morri agora Recomendação galera, corram aqui Corram aqui também Corram agora pra esse lado, abram essa porta aqui Corram, entram aqui Bom galera, fiquem aqui Daqui galera, quero que vocês matem Matem esses dois inimigos aqui, tá? Pra gente liberar o caminho Tchau 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 Beleza galera, matou aqui? Já vem aqui, corre aqui ó Sai aqui e aperta o A Se não, as estátuas lá que eu falei pra vocês galera Elas vão te seguir e vão acabar te matando A gente vai subir aí Subindo aí por esse tronco de árvore aí ó Cipó, sei lá Saindo aqui então galera, desse cipó Eu quero que vocês venham pra cá Vamos vim pra cá Vamos vim aqui pra esquerda Vamos vim aqui Boa galera, derrotamos Vamos descer aqui Abrimos esse atalho aí galera A gente vai vim pra cá Subir aqui Lasca de dragão Não Terei um só, bom! Boa galera, vamos unir, era isso que eu queria O cara tá bugado aqui, olha lá, dói ela Barbaridade, o cara ficou bugado ali mano, meu deus Mais uma lasca de dragão, boa, vamos embora aqui Eu fiz esse esqueminha aí de ir e voltar aqui galera, porque eu tava com a vida quase que o final ali Aí eu fiz isso aí pra poder matar eles separados aí Encher o nível sem gastar o coração E deu certo cara, deu certo Bom, feito isso galera, a gente tinha que vir aqui e pegar esse cristal Pegou o cristal aí, vem pra cá Descer Aqui galera, a gente vai passar por aqui Vai ali ó A gente vai vir aqui ó E essa porta aqui lá Vai tá meio que invisível, você passa por ela Aí galera, lembra que a gente mexeu ali naqueles Mecanismos lá A gente mexeu ali em umas manivelas e tal A gente vai vir agora aqui ó A gente tem que fazer a mesma combinação aqui em cima com a combinação aqui debaixo Tá Vocês tão vendo que já tá o contrário ali né Então tá certo, tá Acho que no caminho certo, a gente vem aqui ó Inventário Põe o rubi aí azul Pode apertar um A aqui ó Ele vai girar Aí vocês vem novamente aqui e girem a manivela tá Beleza, apertou o A, vai refletir a luz aí ó Vai abrir a porta pra gente aqui na frente ó Aí tem um sarcófago aqui dentro ó Nós vamos violar esse sarcófago aqui Vamos pegar o item que tá aí dentro Beleza A gente pegou o item chamado A Rainha da Coroa do Cetro da Rainha Ó Que nome hein Beleza, a gente vai pegar ele aqui Show de bola Agora Vai voltar pra cá Vai vir aqui ó Frente com essa luz aqui A Inventário Vai capturar essa luz roxa aqui ó Feito isso galera Vai abrir um portal aqui ó Vai nos levar ali pra aquela 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 parte onde a gente colocou O primeiro item lá da Viúva Vermelha O primeiro artefato do Cetro Do Cetro Vai vir aqui ó Aperta A Ele vai rodar Ele vai rodar esse mecanismo aí ó Também tá pedindo a joia ali Vai combinar com a cor azul Vai combinar com a cor azul aí ó Certo roxo enfim Colocamos aqui E Vai liberar esse caminho novo Agora pra gente Beleza galera Bom, daqui galera Se eu não me engano Vai ter uma boss fight Então novamente Eu recomendo vocês Se tiverem que o pai O personagem de vocês Tiverem pontos de atributo Usem, beleza? Beleza? Beleza 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 Boaú Galera Derrotamos aqui O guardião Pan É Galera O Homem O Homem O Homem Abenza Com a morte dos muitos enfrentados, você tem cimentado seu lugar entre as legendas. Apesar os fogos de Hades mesmo, você tem lutado, e ninguém vai estar no seu caminho. O dragão não será capaz de esconder os que o protegerão. Certo, ele não terá a escolha de enfrentar sua fé. Vá, pequeno warrior, continuem sua quest, e sei que eu estará assistindo. Bom, galera, retornamos aqui então. Eu vou parar no vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like, comentários, se inscrevam aí, beleza galera? Depois a gente continua então nossa saga aqui ainda em Tronos Before the Ashes, valeu galera, até mais, fui!